E aí, colegas, hoje é aquele vídeo, né, sem edição, fofoca na caminha rosa com Titi Adri, aquele videozinho da noite que a gente fofoca para um, mas, gente, hoje eu passei o dia com a minha avózinha linda, né, pra quem não sabe, eu perdi meu avô tem pouco tempo, então a gente tá dando todo o suporte aí pra minha avó, então eu passei o dia inteiro com ela, pra não deixar ela sozinha, e eu não consegui trabalhar, então eu vou agora jogar pra vocês uma treta muito boa, assistam, comentem, colegas, lembrem que é muito importante que vocês deixem os comentários nos vídeos, tá, porque isso ajuda a engajar, então eu conto com o FB e Rosa, lembrando também que eu falei no vídeo anterior que toda segunda-feira vão ter casos criminais nesse canal mesmo, lembra que Tianto Dripas Casas vai ter aqui agora todas as segundas, 8 da noite, e, enfim, vamos continuar com as fofocas. Jordana Glaze, nossa Jojo Toddynho, que tretou para um com Cariuxa, mas dessa vez a Jojo começou a treta, gente, a Jojo puxou a treta, não sei se pra vocês que foi um pouco estranho, porque a Jojo não falou nada com nada, só que ela tá processando a Cariuxa, e parecia que ela queria enrolar pra provocar a Cariuxa pra sair nas páginas, gente, porque normalmente a Cariuxa fala, a Jojo responde ou não se pronuncia, mas dessa vez a Jojo puxou a treta e logo em seguida ela soltou um publi de um jogo, de alguma coisa assim, então pareceu que ela realmente fez de propósito pra engajar e sair nas páginas, e realmente o céu entrou nas páginas, mas a Cariuxa respondeu, amor, e a Cariuxa acabou com a Jojo, gente, é baixaria e é disso que a gente gosta, então vamos assistir. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, bom, a senhora Alessandra já está ciente do processo que eu coloquei nela, vulgo Cariuxa, né, e as meninas que contaram, os vizinhos que contaram sobre a história, algumas coisas da vida dela, entraram no processo, né, e ontem ela mandou mensagem pra essas pessoas, xingando e ameaçando essas pessoas, né, eu acho que quando a gente vai pra internet se expor e falar merda sem legenda, a gente tem que segurar a bronca, né, amiga, porque você mandou mensagem pra elas dizendo que era minha amiga e que, é, papapá, papapá, elas não se metem em briga de cachorro grande, mentira, você teve acesso ao processo, né, com certeza você recebeu, ameaçando as meninas, como a minha advogada falou e eu vou repetir aqui o que eu falei pra elas, vá pra delegacia e faça ocorrência, né, é assim, eu acho que as pessoas têm disposição pra vir pra internet, falar o que quer, se meter em história que não lhe convém, né, tem que segurar a rojada, não é ameaçar os outros não, e ela é tão braba como ela diz aqui na internet, que ela é brabíssima, que ela mandou áudio xingando e ofendendo as meninas e apagaram pra todos, porque as meninas estão mandando pra minha advogada, minha advogada orientou e eu tô falando aqui, vá pra delegacia e denuncie, agora, vamos ver, eu quero você lá na justiça, eu vou amar bater de frente com você no fórum, agora eu quero você ir pra justiça e provar tudo que você falou, que você me caluniou, que você xingou, que você fez o diabo aqui na internet, você não é brabona? Então, eu vou amar estar de frente com você na frente do juiz, né, e você se contradiz tanto nas suas mentiras, né, que você falou que você foi expulsa de casa, que você engravidou e foi, e virou garota de programa, né, é, engraçado, que no áudio que você mandou pra menina, você foi falar que você virou garota de programa, é, depois de maior, a história não tá batendo, né, depois que você já era maior de idade, a história não tá batendo, não ameaça os outros, não, você não fez? Agora segura a tua bronca, e agora vamos até o fim, tá? E pode cacarejar daí, falar o que você quiser, porque eu não vou te responder, você vai continuar brigando sozinho, igual você brigou, igual você brigou, e eu estou vindo aqui te dar um recado, tá? Que é assim que acontece. Beijo, amor. Gente, minhas gays tão me mandando aqui, que loucura, que que essa Nescafé tá latindo? Mulher, fica em Miami curtindo tuas coisas, me esquece, não era você que falava que eu era biscoiteira, eu pensava do teu engajamento? Tá tocando no meu nome que tu quer parar nas páginas de fofoca, né? Tá sem engajamento, né? E, gente, logo em seguida, ela posta uma publi, nem disfarça, né, quer vender teus produtinhos, né, Nescafé? Viu que a nega aqui dá engajamento, né? Mulher, vai viver tua vida, tu não tá em Miami, me esquece, tu não falou que a gente vai resolver na justiça, a gente vai resolver na justiça, e detalhe, eu não recebi intimação nenhuma ainda, tô sabendo aí pela página, pela mídia, eu não tô nem sabendo, recebeu nada, ou afinal, Nescafé, você é advogada ou é oficial de justiça? Porque ainda não vieram na minha porta não, viu? Tô aguardando, advogada não, né, gente, que tá no primeiro semestre ainda, primeiro ano, né? É, você é futura advogada ou oficial de justiça? Nescafé, mamãe aqui ainda não recebeu intimação nenhuma, tá? Só pra te avisar, fiquei sabendo por uma matéria ontem, e detalhe, vamos resolver na justiça, eu não tenho medo de você não, cara, não tenho medo de você, eu sou broncuda, eu vou pra cima, eu não tenho medo de você, curte Miami, vai gozar aí, mulher, pelo amor de Deus, me esquece, me esquece, me esquece, ah, não, ela fez a publi dela agora, né, malandra, precisa da neguinha aqui, porque a neguinha aqui dá, as partes fofocas sobem, dá engajamento, né, brigar com cariuxa, né? Beijo, meu amor, quando chegar a gente vai pra justiça, e ó, eu não vou sozinha não, tá? Eu vou com vale inteiro e com a bandeira gay, tu não gosta, né? Eu e as gays tamo ansiosas pra tá lá no fórum, tá? Vai eu, vai minhas gays, vai minha filha que é trans, vai todo mundo, vai as travestis, vai todo mundo que você ama pro fórum, e detalhe, meu advogado também é gay, tá? Vamos se encontrar na justiça, e outra coisa nesse café, o meu passado é um livro aberto, fui prostituta sim, fui garota de programa, e não interessa se eu fui menor de idade ou maior de idade, o meu passado não lhe diz respeito, tá bom? Se eu fui puta maior ou menor, o que que tu tem a ver com a minha vida? O que que tu tem a ver com a minha vida? Se eu fui garota de programa, se eu errei um dia, minha família me perdoou, entendeu? Essa conta aí eu só vou dar, ó, pra quem lá de cima, que a pessoa, ela precisa tocar no meu passado pra tentar me ofender, ela já falou que eu não tenho estudo, que ia me dar uma bolsa, já falou que eu fui prostituta, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você, nesse café, muitas, muitas meninas precisam se prostituir porque elas não têm escolha ou condições, principalmente as transexuais e as travestis, tem pessoas na vida que elas não têm a oportunidade, nós somos um país, se você não sabe, onde a grande maioria não tem oportunidade, aí gente, ela tenta me ofender com o meu passado, mas eu sempre falei pra todo mundo, a minha vida é um livro aberto e se eu errei, eu devo a quem lá de cima, em outra, eu conheço prostitutas muito mais dignas, muito mais digna de que você que fica pregando santidade, falando de Deus, 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 eu não dá amor, aponto o passado.